Olá, tudo bem? Você tem mais de dois anos na área de agricultura, tem experiência e tem vários cursos também? Você sabia que você pode adquirir um diploma técnico por competência na área de agricultura? Isso mesmo, ser um técnico em agricultura, um diploma reconhecido pelo MEC, registrado no SISTEC, conforme a Lei 9.394, artigo 41. Se você quer saber mais sobre isso, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link. Você clica nesse link e vai direto para uma página onde eu vou explicar passo a passo como você vai adquirir o seu diploma técnico por competência. E outra coisa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos.